Olá amigos, muito bom dia a todos, AgroLink News no ar, hoje quinta-feira dia 17 de fevereiro de 2022 e ao longo desta edição nós vamos destacar o crescimento das exportações de ovos no Brasil. Também vamos falar sobre o avanço da colheita de milho no estado do Paraná, vamos atualizar a previsão do tempo, trazer as cotações do mercado agrícola e também os destaques do portal AgroLink. Acessando o nosso portal nesta quinta-feira você vai saber que o IBGE está projetando uma safra de milho de quase 110 milhões de toneladas. Condição climática deve ser mais benéfica para a segunda safra do grão. O Brasil também deve ter a maior quebra da história na soja. A consultoria está projetando uma redução superior a 23 milhões de toneladas em relação ao que havia sido projetado anteriormente. No arroz o custo de produção pode ultrapassar os R$ 90. A Câmara Setorial do Arroz também debateu na abertura oficial da colheita do grão temas como exportação e também projeções de preços. No mercado internacional os Estados Unidos entraram em alerta para gripe aviária. Nenhum caso humano foi detectado até o momento. Estes e outros destaques estão lá em agrolink.com.br. E nós abrimos o programa de hoje falando sobre a produção de milho no estado do Paraná. Os trabalhos de colheita do grão no estado já ultrapassam a casa de 60 mil hectares. Os detalhes a gente confere na reportagem de Gustavo Vaz. Nesta semana a colheita do milho no Paraná atingiu mais de 60 mil hectares, 14% da área estimada para a primeira safra 2021-2022, de 437 mil hectares. A expectativa até o momento é que sejam produzidas 2 milhões e 700 mil toneladas. Esse é um dos temas abordados no Boletim Semanal de Conjuntura Agropecuária, divulgado nesta quinta-feira. O documento é preparado pelos técnicos do DERAL, o Departamento de Economia Rural, da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento. Edmar Gervásio, técnico agrícola responsável pela cultura do milho no DERAL, relatou também as condições de lavoura e de mercado ao produtor. 39% tem condição boa da área a colher, enquanto que 37% apresentam condições medianas e 24% tem condição ruim no campo. Em relação ao mercado, de certa forma é favorável ao produtor de milho. Neste momento, no mês de janeiro, a saca era cotada em torno de R$ 88,00, representando um avanço de 22% quando a gente compara a janeiro de 2021. No mercado internacional também houve uma variação em torno de 14% nos preços e internamente o reflexo é maior, justamente porque você tem o efeito cambial e também tem o efeito da demanda interna. Aqui no estado do Paraná, ela cresceu em 2021 e 2022, nesse início, justamente pelo maior consumo das cadeias de suínos e aves no estado. Quanto à segunda safra de milho, já foram plantados 257 mil hectares, 10% do previsto para esta colheita. A soja paranaense teve um avanço nesta semana e chegou a 11% da área total, estimada em 5,6 milhões de hectares. A produção obtida no campo até agora está abaixo da expectativa inicial e, em algumas regiões, as perdas superam 50%. Em relação ao trigo, o boletim informa sobre as cotações em janeiro, que tiveram grande volatilidade em Chicago, oscilando entre 740 e 830 centavos de dólar por buchel. No entanto, a última cotação foi de 760, abaixo do fechamento do ano passado. Esse alívio momentâneo nas cotações, somado ao mês de fortalecimento do real frente ao dólar, colabora para que as importações de trigo tenham uma situação menos crítica que no último trimestre de 2021. O boletim agropecuário completo você pode conferir em www.aen.pr.gov.br ou em agricultura.pr.gov.br Obrigado pelas informações, que agora falando sobre as boas notícias do setor de proteína animal, a Associação Brasileira de Proteína Animal, a ABPA, informa que as exportações brasileiras de ovos, considerando todos os produtos entre in natura e processados, cresceram mais de 42% no último mês de janeiro. Mais de 2.300 toneladas já foram embarcadas durante este período. As vendas internacionais do setor de ovos geraram, em janeiro também, uma receita de 3 milhões de dólares, aumento superior a 50% em relação a 2021. Os Emirados Árabes Unidos seguem como principais destinos das exportações de ovos, é o que explica a Laís Foutran, analista de inteligência de mercado da ABPA. As exportações brasileiras de ovos começaram um ano em alta, e ao embarcarem, 2.316 toneladas subiram 42% quando comparado com esse mesmo mês do ano passado. Em receita, o aumento foi ainda mais expressivo, na casa de 52%, e arrecadando para o Brasil mais de 3 milhões de dólares. Os Emirados Árabes, com 84% de participação total embarcada pelo Brasil no último mês, continuam como o principal destino desses produtos, principalmente os ovos em natura. As exportações estão se filmando como uma ferramenta para os produtores brasileiros, como uma forma de tentar reduzir o impacto causado pelo preço elevado dos grãos, como milho e farado de sódio, que estão nos patamares mais elevados desde os últimos anos. E nesta quinta-feira também termina a Good Food em Dubai 2022, maior feira mundial voltada para o mercado de alimentos halal. Diversas empresas brasileiras estão presentes neste evento. A Câmara de Comércio Árabe Brasileira e a Agência Brasileira de Promoções, Exportações e Investimentos, a Apex Brasil, estão desde o início desta semana no encontro promovendo a imagem e as exportações brasileiras em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Nesta edição, a ABPA levou para o evento agroindústrias, produtoras e também exportadoras do setor para reforçar e também ampliar as negociações no Oriente Médio. Conforme Luiz Rua, diretor de mercado da ABPA, mais uma vez, o Brasil mostrou a sua força na produção de alimentos. Ao longo desses dois primeiros dias, tivemos encontros com o nosso embaixador, com a Apex Brasil, com a Invest São Paulo. Também recebemos aqui uma missão de jornalistas que puderam conhecer um pouco mais sobre a nossa atuação aqui no exterior. Enfim, uma série de encontros que possibilitam que a gente estreite relacionamentos e que a gente possa efetivamente dar a conhecer a todos ou aquilo que o Brasil faz de melhor, um produto com sustentabilidade, com muita qualidade e muita sanidade, os nossos diferenciais que nos tornam efetivamente os líderes mundiais na exportação de carne de frango. Também com uma referência nas exportações de ovos, material genético e agora também com o projeto da exportação de carne de pato por meio do Brazilian Duck. Tudo isso com o apoio da Apex Brasil e do governo brasileiro. Está aí, portanto, a participação brasileira na Good Food Dubai 2022. Boa notícia, então. Boas negociações vindas do Oriente Médio. Quinta-feira chegando. Vamos saber como fica a previsão do tempo. Gabriel Luan Rodrigues, muito bom dia. Olá, Lucas. Muito bom dia. Bom dia para quem está no campo, para quem está na cidade. Pois bem, o corredor de umidade que vem provocando as chuvas sobre o centro e sudeste do país continuará atuando nesta quinta-feira. E podemos esperar chuvas volumosas sobre o sul do Espírito Santo e Rio de Janeiro novamente. Porém, os volumes previstos para hoje são menores do que os registrados nos últimos dias. Este corredor de umidade também vai manter o tempo mais chuvoso sobre Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e oeste da região norte. A tendência indica uma diminuição da chuva sobre o Pará e norte do Tocantins, bem como sobre o norte do Maranhão e norte do Piauí. Porém, ainda podemos ter alguma chuva mais intensa sobre a parcela central do Piauí. E, Lucas, as instabilidades aumentam sobre o Cone Sul. Os índices que medem o potencial para tempo adverso apontam para valores significativos sobre o leste de Santa Catarina e leste do Paraná, apesar dos baixos volumes previstos. Isso significa, então, que podemos ter aquelas chuvas intensas, mas de forma localizada e em curtos períodos de tempo. E esses temporais podem ser acompanhados de raios vendavais e queda de granizo. Este tipo de instabilidade também poderá ser registrada sobre o Mato Grosso do Sul e oeste de São Paulo. Lucas, também seguimos com aquela preocupação sobre o Rio Grande do Sul. Novamente, vamos ter um dia com temperaturas próximas dos 38 graus e índices de umidade relativa do ar abaixo dos 20%, e até mesmo abaixo dos 15% nos horários mais críticos. E isso, com certeza, é um agravante para a estiagem na região. Por hoje é isso. Voltamos amanhã com a previsão do final de semana. E para quem quiser mais informações e notícias do agro e clima, acessem agrolink.com.br barra agrotempo. Volto contigo e desejo a todos uma excelente quinta. Muito obrigado pelas informações e antes de encerrarmos o programa de hoje, vamos falar mais uma vez sobre o agro-brasileiro pelo mundo. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, viajou nesta semana para o Irã, onde pretende abrir uma nova porta para o agronegócio nacional. Estamos aqui levando uma comitiva de empresários que irão ao Irã para estreitar os laços comerciais e de amizade que nós já temos com esse país. O Brasil é um grande exportador de alimentos para o Irã e o Irã é um grande exportador de fertilizantes, principalmente ureia, para o Brasil. Tenho certeza que será uma missão muito bem sucedida e muitas oportunidades de negócios surgirão. Esta, então, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, que participa de uma missão no Golfo Pérsico. E para encerrarmos esta edição, vamos aos indicadores agrícolas. Soja, saca de 60 quilos. Quinta-feira, sendo negociada a R$ 206,00 em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, R$ 185,00 em Dourados, no Mato Grosso do Sul. Em Rondonópolis, Mato Grosso, R$ 182,00 é um indicador da soja. Já em Balsas, no Maranhão, R$ 171,00. Esta é a cotação da oleaginose. Assim, nós vamos ficando por aqui. O AgroLink News volta amanhã com mais informações do campo. A todos, nós desejamos uma excelente quinta-feira. Até amanhã.